A Monalisa Perrone está no hospital, então vamos conversar com ela. Boa tarde, Monalisa. Quais são as últimas informações que você tem? Olá, Sandra. Boa tarde a você. Boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco o que os médicos conseguiram. Me derrubaram aqui na próxima semana! Isso! O que é isso? Já voltar pra cá, infelizmente a gente viu que a Monalisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante! Totalmente deselegante. Nós estávamos aqui pra dar a informação a você, telespectador, sobre o primeiro dia de tratamento do ex-presidente Lula. Ele que descobriu no sábado que tem um câncer na laringe. Chegou hoje de manhã ao hospital Sírio-Libanês pra começar esse tratamento. E fomos surpreendidos, assim como a nossa colega, Monalisa Perrone, que estava dando essas informações pra gente aqui. Infelizmente. O repórter José Roberto Pony fez uma reportagem sobre isso.